James Cameron tornou-se no primeiro homem a descer sozinho ao ponto mais profundo dos oceanos. Num submersível especialmente concebido para o efeito, o realizador de Avatar e Titanic chegou a quase 11 mil metros de profundidade na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, ao sul da ilha de Guam. O realizador norte-americano explica que há um longo caminho nas profundezas, passando os pontos onde se afundou o Titanic, o Bismarck, ultrapassando a profundidade máxima a que podem chegar os submarinos russos Mir e depois ainda falta metade ou um terço do caminho. É uma loucura. A expedição, coordenada pela National Geographic, tinha um objetivo científico e exigiu oito anos de preparação. A única viagem tripulada ao fundo das Marianas aconteceu em 1960 com o batiscafo Trieste, que transportava o tenente da marinha norte-americana Don Walsh e o explorador suíço Jacques Piccard. O interesse de Cameron pelas profundezas não é novidade. Um dos mais emblemáticos filmes do realizador, O Abismo, relata a aventura de um grupo de cientistas que descobre vida extraterrestre no fundo dos oceanos.